Nossos corações, que você possa abrir seu coração e deixar Deus trabalhar nele poderosamente. Glória a Deus. Nesta tarde eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Me sinto feliz por estar aqui juntamente com vocês, para juntos, compartilhar uma partícula da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta tarde para nós meditarmos um pouco na Palavra do Senhor. Porque eu creio que o Senhor te trouxe aqui nesta tarde, porque Ele tem uma Palavra para o teu coração. Então basta você crer nesta tarde que Deus vai falar ao teu coração. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Que diz assim, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu disparei com a terra. Glória a Deus. Diante desta Palavra, meus irmãos que estão ouvindo nesta tarde, eu quero falar para você que Deus tem uma Palavra para você nesta tarde. Basta você abrir o seu coração que Deus vai falar. Abre o seu coração que Deus tem uma Palavra para a tua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor fala com Noé. Fala para Ele construir uma Arca, porque Ele ia destruir a humanidade, ia destruir a terra. Porque a terra estava corrompida pelo pecado. A terra estava cheia de violência. E diz a palavra do Senhor, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porque o homem, os seus pensamentos eram mais. Continuamente, o homem só vinha decaindo a cada dia, por causa do pecado. O pecado leva o ser humano à decadência, à decadência espiritual. O pecado leva o ser humano a ser confiado à presença de Deus. E nós vemos que o Senhor fala com Noé. Porque Deus, Noé, achou graças aos olhos do Senhor, louvado seja Deus. Deus viu que Noé era um homem justo. Deus viu que Noé era um homem que temia a Deus. E sabia que o juízo de Deus vinha para aquela nação, para toda a raça humana, para aquela sociedade que estava contaminada pelo pecado. E o Senhor diz para Noé, Noé faz uma Arca. E Noé passou cerca de 120 anos pregando a palavra de Deus. E as pessoas zombavam dele. Criam que as pessoas chamavam ele de louco. Porque naquela época, naquele tempo, não chovia sobre a terra. Não havia chuva sobre a terra. Apenas um vapor que regava a terra. E nós vemos que Noé creu. Por mais que não chovia, mas ele creu que Deus ia destruir aquela sociedade. Pecaminosa. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Então nós vemos que o Senhor manda Noé construir a Arca. E nós vemos que Noé construía a Arca e pregava. Ele pregava que o juízo de Deus vinha sobre aquela sociedade. Mas as pessoas não cria. Não cria na pregação dele. Dizia que ele estava louco. Como que ia chover? Se a terra era seca. Não chovia. As pessoas não davam crédito. O profeta Isaías diz. Quem deu crédito a nossa pregação? Quem deu crédito a nossa pregação? Eles não deram crédito a pregação de Noé. Mas Noé mesmo você não desistiu. Só ele. Naquela sociedade. Ele pregava. Dizia que de novo vinha. Vai destruir toda. Todo ser humano. Se não se arrependesse dos seus pecados. Se não se arrependesse das suas transgressões. Se não saísse dos seus maus caminhos. E se convertesse ao Senhor. E nós entendemos que a palavra do Senhor. Nos relata. Que Noé. Construiu a arca. E depois que Noé. Zou na arca. O Senhor. Fechou. A porta. Pelo lado de fora. A palavra do Senhor. Diz que Deus. Durante quarenta dias. E quarenta noites. Ele fez chover. Sobre a terra. Até os animais. Obedeceram. Noé. Entraram na arca. Mas o ser humano. Ele é duro. Ele é de dura servilha. Ele não quer. Ouvir a voz do Senhor. E hoje não é diferente. Aquela geração passou. Só Noé. E sua família. Foi salvo. Ele. E mais sete pessoas. Foram salvos. Entraram na arca. E Deus destruiu tudo. O bom de novo. Ele fez toda aquela humanidade. Destruiu. Porque o pecado. Já estava cheirando a mal. Na narina do Senhor. Porque o pecado. Cheira mal. Diante de bons. O pecado. Afasta o homem de Deus. Então nós vimos que Noé. Conseguiu salvar sua família. Pelo menos a sua família. Creu. Na pregação dele. Por mais que era impossível. Naquela época chover. Era praticamente impossível. Mas quando Deus fala. Por mais. Bendito é o nome de Jesus. Se Deus falou. Ele vai cumprir. E Ele falou que ia destruir. A humanidade. Com chuva. E isso aconteceu. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra de Deus. Vim te dizer nesta tarde. Você precisa reconhecer. Que o Senhor é Deus. Você precisa reconhecer. Que Ele é o único. E suficiente. Salvador da sua vida. E hoje eu quero te dizer. Na autoridade. Que era o nome de Jesus. Noé. Que assim passou. Agora o Senhor. Nos comissionou. Nos chamou. Para pregar o evangelho dele. E dizer. Que está próximo. O dia da sua vida. E como você está. Como nós estamos. Diante do Senhor. Como está a sua vida. Diante de Deus. Deus te pergunta nesta tarde. Como está você. Diante de Deus. Porque está próximo. O dia da sua vida. E aquele que não estiver preparado. Aquele que não se arrepender. Aquele que não reconhecer. Que somente em Deus. A salvação. Somente na pessoa de Jesus Cristo. E a redenção. Ele não conseguirá. Herdar a vida eterna. Louvado seja Deus. Vocês jovens. Que estão me ouvindo nesta tarde. Deus. Chamou cada um de vocês. Para fazer uma obra especial. Para pregar o evangelho. Deus conta com vocês. Nesta última hora. Vem que tem o nome do Senhor. Deus conta com cada um de vocês. Naquela geração. Só tinha Noé. Só tinha Noé. E Noé passou 120 anos pregando. E olha. Quantos jovens. Não tem que ir hoje. Para pregar o evangelho. Deus quer usar vocês jovens. Para pregar o evangelho. Não tema. Noé foi corajoso. Todo mundo. Desprezava ele. Todo mundo dizia não. Para pregação dele. Mas ele creu pela fé. E ele foi salvo. Será que nós não podemos? Nós que seguimos o Senhor. Nesta geração. Essa geração que Deus escolheu. Para fazer a diferença. Essa geração que Deus chamou. Para ser cheia do Espírito Santo. Essa geração que Deus chamou. Para ser santa. Uma geração escolhida. Para se entregar diante de Deus. Deus conta com vocês jovens. Será que vocês podem dizer. Eis-me aqui Senhor. Será que nós podemos dizer. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Porque agora o mês de Noé já passou. Agora é a nossa vez. Agora é a minha. E a tua vez. De pregar o evangelho. Será que você tem coragem. De pregar o evangelho. Será que você se disponibiliza. Deus não está procurando aquele que é capacitado. Não. Deus está procurando aquele que está disponível. Porque a obra é aquele que faz. Ele é quem salva. O ser humano é apenas um instrumento. Na mão de Deus. Para ser usado. Conforme o Espírito Santo quer. Então jovens. Nós precisamos. Refletir nesta tarde. Com esta palavra. Deus nos exorta. Vamos fazer que o Noé. Juvado seja Deus. Vamos dizer-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Eu não sei nada. Mas o Senhor é quem faz. Eu não sou nada. Mas o Senhor é quem é. Bendito é o teu nome Jesus. Nós precisamos pensar. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E o único caminho é Jesus Cristo. Para a salvação. Não existe outro caminho. O ser humano tenta pegar atalhos. Mas eu quero te dizer. Para você nesta tarde. Não tem atalho não. Só tem um caminho. Que conduz a vida eterna. E esse caminho se chama. Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Mesmo sem pecado. Mas Ele se fez pecador. Pelo amor da humanidade. Será que você pode perceber. A imensidão desse amor. A Bíblia fala que. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não. O vocábulo não teve expressão. Não teve palavra para explicar. O quão grande é o amor de Deus. Não teve como explicar. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nesta tarde. Jesus tem um projeto na tua vida. E Ele quer te salvar. Basta você crer. Porque o Senhor. Ele tem uma obra especial na tua vida. Se você entregar o teu caminho ao Senhor. Hoje Ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.